Gravando tudo, Nininho Gravações, a partir de agora, com vocês, Dei Vinho Novaes, ao vivo! Mais um sucesso! E desce mais uma cerveja Cadê o grito nessa galera? 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 E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mim Cadê o grito nessa galera? Cadê o grito nessa galera? Cadê o grito nessa galera? Cadê o grito na McDonald's? Cadê? Cadê? Cadê o grito naália? Cadê o grito nessa galera? E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui em Matriz, tô muito feliz Agradecer ao prefeito Fernando Cavalcante por esse convite maravilhoso Vice Ramon Dantas Obrigado pelo carinho de todos vocês Faça chuva, faça sol A gente vai curtir esse show daquele jeito, meu filho Eu queria hoje amanhecer o dia Acho que eu vou pedir o prefeito pra amanhecer o dia com vocês Vamos embora Chamamboi Cinco da manhã, um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, eu tô na vaquejada Mas com a mente dela Nossa música lembrei Chorê, 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 chorê Chama, boy Cinco da manhã, um dia amanhecendo O litro de dreia já foi o terceiro Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente dela Com a mente dela pra ligar proчик da língua Chorê, 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 chorê Nossa música lembrei Chorê, chorê, chorê Saudade da minha morena, chorê Quando tocou a nossa música, lembrei Chorê, chorê Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai, metade nem metade de mim Eu esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Feche o olho e lembro dentro do carro e vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu Eu posso dizer que foi o macho Eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai, metade nem metade de mim Posso dizer Eu fui foda, dei amor, dei sim Metade nem metade de mim E Agostinho no sax O cirone Simbora meu filho, simbora meu filho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada vez que cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Você vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse ego gostoso Agora como eu fico nessa casa Você vem aqui, me acostuma errado Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Um abraço à quadrilha, 24 de maio tamo junto É nóis! Pra uma, deixa eu respirar o amor Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara É uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Com um sorriso ou choro no gosto Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Meu prefeito Fernando Cavalcante Chama a boa Sabe quando a gente termina um relacionamento Me sente uma livre Eu já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco Na cidade e vai moer Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já correi batom Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu fui um trouxa E a gente Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morrei batom Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Deixa o povo cantar Baixinho, baixinho, baixinho Simbora, simbora, simbora Oi, balde Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Chama, meu filho Eita, meu filho Filho da pé Simbora, meu filho Chama, meu filho Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala a mão Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca xinga Coração E chama de meu Eu sou o erro A raiva que cê quer por perto Que eu sente ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca vazou A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Mas só sente amor Não passa tempo Que nunca vazou Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Que sou eu, porque sua boca xinga Coração chama de meu Basta o boy, basta o boy Eu sou o erro Eu sou o erro que dá certo Oh, quadrilha, luar do sertão Ainda tamo junto Quadrilha, luar do sertão É nóis, filho Chama meu filho, chama meu filho Em nome de Corpo de Mola Em nome de Corpo de Mola Tá preocupada com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser oposta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido E de se ser oposta E já que cê não quer sair Como muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Peça assim antes de ter feito O que chamar de erro E eu chamo de escolha Tu quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Gostinho não sai Gostinho não sai Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça A gente tá pedido em casa Passa com outra parada Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sei de nada Quem que ela consente Os sinais não mente Confesso que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor E toda noite é assim Tá ajudando de mim Tá ajudando de mim O que seu coração tem a dizer Confesso que não tem amor Confesso que não tem amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.